E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Comigo tá uma delícia que eu estou aqui no hotel em Mossoró Gente eu tô chateado Doido, eu tô emputecido com as pessoas no dia de hoje atualmente O que aconteceu com a privacidade minha gente? O que aconteceu? Os amigos da gente não são mais privatização como a gente era antigamente Porque gente eu tenho um ódio, um ódio, um ódio Quando eu tiro foto do meu celular e sai uma foto bonita, mas uma foto linda Menino, mas eu pareço a casa de Joe Hanson Não, eu pareço o Brad Pitt Eu fico show na foto, aí eu vou mostrar pra uma amiga Eu falo, e aí, essa foto me ficou má Aí eu entrego o celular pra pessoa, aí eu boto na foto e entrego o celular pra pessoa Aí eu fico aqui conversando com o Joe, demorando pra entregar o celular Quando eu olho, quando eu olho, a pessoa passando as fotos tudo no meu celular Desgraça, quando eu te mostrar uma foto, é pra tu ver aquela foto Porque vocês sabem que a gente tirou uma foto bonita, tá lá, a foto linda Mas pra tirar aquela foto, foram 175 tentativas Eu mostro a foto bonita pra pessoa, que eu sou, opa, foto massa Vai passando, vai vendo as outras tentativas, tudo assim, ó E ela não para não, e ela não para só nessa daí, não Tem amigo, você dá o celular pra ele ver uma foto Quando você presta atenção, ele já tá vendo as fotos do seu batizado Aí a pessoa fala, mas o Whindersson, por que é que você tem tanta cena no seu celular? Minha gente, o mundo de hoje não nos permite mais deixar ele sem senha Eu deixo meu celular em cima da mesa, vou na cozinha beber uma água, tô bebendo água aqui, ó Minha mãe, já pega o celular Whindersson, é porque a Paulinha tá perguntando que dia que vai rolar de novo Rolar o que, meu filho? É, 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 rolar, rolar oração, mãe, oração, lá na, na, lá na igreja Gente, a gente não pode vacilar mais hoje em dia, não Não dá mais pra confiar, ainda mais com esses grupos que a galera bota a gente E minha mãe, e minha mãe, gente, ela me persegue Minha mãe quer saber quem são meus amigos, com quem eu ando, com quem eu ando usando droga Whindersson, Whindersson, pelo amor de Deus, tô tá usando droga com o Carlinhos, Whindersson Meus filhos do céu, aquele menino não presta, aquele menino não é de Deus Aquele menino, meu filho, use, use droga com o Fernando Tô brincando, gente Mas a minha mãe, ela tem essa necessidade de saber o que é que eu tô fazendo Eu fico com medo de um dia alguém me jogar nesses grupos de putaria Aí aparece lá, mãe do Whindersson entrou no grupo Na mesma hora aparece, o Whindersson faleceu no grupo Eu tenho um ódio quando a pessoa me pede meu celular pra fazer alguma coisa e ela vai fazer outra A pessoa já chega, então sei lá, tem bônus Pra fazer uma ligação, tem bônus Pouco de pobre pra eu perguntar se tem bônus Meu filho, aqui tem negócio de bônus não Aqui tem crédito, tem crédito, sustentação, tem crédito, meu irmão Tem crédito, meu celular Dois reais só, viu? Cuidado pra não gastar tudo Aí a pessoa liga E aí, mãe, tudo bem? Eu tô saindo da escola aqui, já tô saindo Eu como eu sou esperto Eu como sou esperto, eu já fico de olho Tá bom, mãe, tô saindo já, ok Ok Ok, já, já Aí a pessoa sai da ligação, já vai com o dedinho direto No WhatsApp Na hora que a pessoa vai clicar no WhatsApp, eu já Uêêêêpa Queridinha Não é assim não, colega Não é assim não Tu tá pensando Tu tá Tu tá pensando Que aqui é o teu celular Mas não é não É o meu É o meu Me dê, meu celular, me dê Eu queria saber de vocês O que é que vocês não gostam que seus amigos fazem quando vocês pegam no celular Comenta aqui embaixo E se você tiver gostado desse vídeo Gente, é muito importante você dê um gostei aqui no YouTube Se você tiver no Facebook, você dá aquela curtida Você tá no Twitter, dá aquele RT na postagem E é isso aí Se inscreve no canal pra nunca perder nenhum vídeo É nice e bad E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.